Olá, bom dia. Começa daqui a pouco o terceiro dia de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Os senadores vão ouvir as duas últimas testemunhas indicadas pela defesa. Essas testemunhas seriam ouvidas ontem, mas o advogado José Eduardo Cardoso fez um pedido e o ministro Lewandowski aceitou para que os depoimentos fossem adiados para este sábado, para que a sessão não se estendesse até a madrugada. Na sessão de ontem foram mais de 14 horas, os senadores ouviram três indicados pela defesa e houve um pedido de retirada de uma testemunha ex-secretária de Orçamento, Esther Dweck. Hoje, na sessão de hoje, o primeiro a ser ouvido deverá ser o ex-ministro Nelson Barbosa e em seguida o professor de Direito, Ricardo Lodi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai ser ouvido como informante, não como testemunha, a pedido do próprio advogado José Eduardo Cardoso.